Nós, a família Ituano, desejamos uma boa recuperação para o atleta FECIM. Deus sabe de todas as coisas que você possa ter uma boa recuperação. Força, FECIM! Força, FECIM! Fala, família. Tudo bem? Aqui é o FECIM. Estou passando aqui para avisar que a cirurgia deu tudo certo. E vim aqui agradecer o apoio de vocês, rapaziada, na rede social. Agradecer a minha esposa, meus empresários, que esteve comigo aqui nesse momento difícil. E também agradecer o Corinthians pelo suporte que me deu. Foi tudo tranquilo. Então, obrigado mesmo, de coração, rapaz.